Com a mente, sim, cuidados com a mente durante as festas de final de ano, é a nossa conversa com o Dr. Leandro Telles. Dr. Leandro, pode ficar depois pra comer um bolo de delícia? Claro, vou ficar sim. Então pronto, nossa mesa já está alegre com o Dr. Leandro e Dema Rosário. Dr. Leandro, as pessoas se... Que duplem, Leandro e Dema. E a gente aprontou, hein, que assistir nosso amigo secreto de Natal, dia 24, tá imperdível, hein? Vocês dois foram as estrelas do amigo secreto, Dr. Leandro. Não teve pra ninguém, acho que nem o Papai Noel chamou tanta atenção. Vai ao ar no dia 24 de dezembro, nosso especial de final de ano. Agora tem gente que se estressa pra valer, né? Se ressente nessa época do ano, não é? Verdade. É uma época positiva pra maioria das pessoas, é importante as férias, as confraternizações, o vínculo emocional, mas muita gente sofre. Muita gente padece com questões emocionais, depressão, ansiedade, e não é só isso. Eu vejo no consultório pessoas que pioram da dor de cabeça, pessoas que pioram do padrão de sono, então tem que tomar alguns cuidados. Tem algumas pessoas que são mais debilitadas, pessoas com mais idade ou com doenças clínicas, que podem evoluir com confusão mental nesta época. Então essa pauta de hoje é um apanhado de tudo aquilo que a gente precisa fazer ou se preocupar, principalmente com as pessoas mais delicadas, fisicamente, emocionalmente. Olha lá, essa primeira arte já mostra aquilo que com frequência pode piorar nesta época do ano. O sono, principalmente pra pessoas que têm tendência à insônia, dores de cabeça, o segundo bonequinho, principalmente portadores de enxaqueca podem piorar. Ali, ó, pessoas com depressão e ansiedade, você falou bem, né? Essa questão de pessoas que, às vezes, perderam o ente querido, que se lutam com mais facilidade, ou com conflitos familiares, ou problemas financeiros. E podem ter essa coisa, a gente chama até de depressão de Natal. Existe, né? A pessoa, às vezes, se sente solitária, se sente saudosista, e ela acaba não... Ainda mais agora que a gente tem essa... a mídia, né? É muito forte, mostrando... A rede social. Todo mundo tem que estar bem, tem que estar feliz. Então, a rede social, e às vezes você vê que a sua vida não está em confluência, expectativa alta, e aí a frustração é a regra. Mas confusão mental também pode piorar, e fenômenos compulsivos. Essa última desenhinha é sobre compulsão. Muita gente, às vezes, agrava a compulsão nesta época. Eu fico pensando nisso. Cada vez que eu vejo matéria na televisão, das pessoas comprando, 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 eu penso... Mas será que pensou antes de comprar, ou está no embalo, né? É muito comum estar no embalo. Então, algumas compulsões pioram muito nessa época. Com alimentação, com gasto. E, às vezes, é gasto de presente, mas também é gasto em casa. É gasto, às vezes, com decoração. Tem que tomar cuidado, porque tem que ver se aquilo é essencial ou não. Tem que lembrar que o ano vai acabar, mas vai começar outro ano na sequência. E as contas, elas chegam, né? Então, muita gente empenha. A gente tem hoje no Brasil um problema com superendividamento. A terceira idade, tem muita gente endividada. E, às vezes, por pressão, para receber bem, para mostrar que está bem, a pessoa gasta o que não tem. E isso passa pela escolha e pelo cérebro. Então, vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutor Leandro Teles, é mito ou verdade que a enxaqueca piora no verão? Isso é verdade. Tem até um trabalhinho antigo de uma revista importante de neurologia, que versava que a cada 5 graus que aumenta na temperatura, aumenta o risco de enxaqueca em 7%. Então, nesta época, o calor, a desidratação, pessoas que vão para a praia, a luz é maior, o calor desidrata os vasos, a alimentação no verão, ela muda. Tem pessoas que abusam do álcool, comem alimentos mais condimentados, o ritmo de sono muda. Então, às vezes, a enxaqueca aparece e uma quinzinha de enxaqueca dura de 4 a 72 horas. Então, cuidado. Quem tem enxaqueca, é importante cuidar da alimentação, da hidratação, usar muito protetor com relação ao controle térmico, senão pode estragar. E a gente fica esperando com tanta vontade, esses dias, que a gente não pode correr o risco de ter uma enxaqueca bem nesta época, né? É mito ou verdade que pessoas idosas apresentam maior risco de confusão mental no final do ano? Verdade. Idosos acima de 65 anos, principalmente aqueles que já são esquecidos ou portadores de alguma doença neurológica. Pessoas que tiveram AVC, que tem alteração pressórica, que tem Alzheimer ou outra doença demencial, elas ficam mais sensíveis nesta época, por conta do risco de desidratação. Então, é muito comum quadros virais, diarreia viral, perda hídrica. Criança também perde muito líquido, porque tem diarreia em viagens nesta época. E o idoso, ele sofre, porque ele tem menos glândula de controle de temperatura. E ele também tem menos sede. Então, às vezes, ele desidrata sem que ninguém perceba. Então, vai viajar com alguém idoso, cuidado com hidratação, com controle de temperatura, com tempo de estrada, com medicamentos. Eu vejo hoje muito errinho aí. Sai de férias, muda a rotina de casa... Esquece o remédio. Aí, a pressão aumenta, o diabetes descompensa, não entra o remédio na hora certa, e aí a pessoa se desbalança. Então, cuidado. Qualquer caso de confusão mental nesta época, é uma emergência médica. Então, está confuso, não sabe onde está, não está reconhecendo familiares que antigamente reconhecia. Mudanças agudas, está dormindo demais, ou está agitado, agressivo demais, tem que buscar ajuda. Às vezes, é a hora de tomar um soro, de fazer um exame de sangue, de diagnosticar uma infecção urinária. Repensar a viagem. Repensar a viagem. Então, quem tem pessoas delicadas na família, é bom repensar. Outro erro comum é deixar sozinho. Também é outro erro que piora. A solidão, o risco de depressão na terceira idade hoje, porque tem solidão, tem o saudosismo de uma era. Então, é muito importante estar perto com segurança. Perfeito. É mito ou verdade que comportamentos compulsivos tendem a melhorar durante as férias? Na verdade, não. Nas férias, muita gente está ansioso e muita gente, por essa ansiedade, esse frenesí de estresse, acaba ficando mais compulsivo. Comer o que não deve engorda demais. Então, a gente vê alguns excessos de alimentação nesta época e de compras. Então, as compras, o vício nas compras é muito comum hoje em dia, principalmente entre as mulheres. Mas entre os homens também você tem problemas com alcoolismo nesta época, drogas, risco de acidentes e estradas por fenômenos compulsivos. Então, cuidado, para não fazer as coisas por um ímpeto emocional. Exato. Eu vou comprar para aliviar minha tensão, minha angústia. Eu vou comprar por estresse. Calma. Precisa. Esta é a essência. Precisa comer tudo, né? Então, cuidado. Planejamento e escolha. Quando perceber que aquele comportamento ele está te escolhendo, ele está te escravizando, buscar ajuda. Repensar. Tudo com moderação e sem excessos. Porque é uma fase, encerramento de ciclo, entra às vezes um dinheirinho a mais no décimo terceiro, que às vezes você vai precisar o ano que vem. Existe uma pressão de mídia, compra, todos os shoppings hiperdecorados, uma série de promoções. Isso já vem da Black Friday, né? Aquele apelo, tem que ser feliz agora, cuidado. Porque, como eu falei, você tem que ser sustentável. Então, cuidado com as compulsões e com a ansiedade nessa época. Continuamos com os mitos e verdades. Peço um minutinho da sua paciência ao vim também ou não? Eu ouvi alguma coisinha assim. Será que é trovão ou obra? Tomara que seja obra. Tomara que seja obra. Porque para sair depois nesse... Não é? Ixi, Maria. Bom, vamos continuar então com mitos e verdades sobre confusão mental durante o final do ano com o doutor Leandro Telles. É mito ou verdade que depressão é mais comum nos meses de calor? Na verdade, isso é um mito, tá? Se pegar de modo geral, de modo geral no mundo, a depressão, ela tende a acontecer mais nos meses mais frios. Principalmente em países onde o inverno é mais rigoroso. Então, se for pegar só a sazonalidade. Mas existem exceções. No Brasil, existe esse risco de depressão no Natal e no Ano Novo em pessoas com perfil para isso. Então, pessoas que perderam parentes no último ano. Principalmente esposo, esposa. Às vezes o primeiro Natal sem alguém é muito doloroso. Pessoas também que hoje vivem algum conflito e têm um pensamento mais saudosista. Então, ela lembra. Os natais de antigamente havia mais felicidade. Pessoas com muito conflito familiar. Porque às vezes falam, ah, mas eu não me dou bem com tal pessoa. Ou tal pessoa não passa com a outra. Isso contamina todo o clima. Então, essa coisa de você ter que ser feliz, ter que estar bem, Isso cobra um preço. Por isso que tem que tomar cuidado com a expectativa. E é importante que todo mundo tenha um certo bom senso. Para que possa passar com equilíbrio e cuidar das pessoas mais vulneráveis. Uma tristezazinha no dia do Natal, isso é uma coisa. Agora, se essa tristeza perdurar por mais de uma ou duas semanas, Opa! Tem que buscar ajuda médica. Então, acima de 10 dias, 14 dias, tristeza, perda de prazer em coisas que davam prazer, Melancolia, baixa autoestima, pensamentos negativos ou de morte, desesperança, alteração de sono. Tem que levantar a bola. Depressão pode acontecer em qualquer época do ano. E pra algumas pessoas, este é um período difícil. É um período melancólico. Então, você não pode julgar de acordo com a sua régua. Se pra você é feliz, tudo bem. Mas pra outra pessoa, pode ser um período de vulnerabilidade. E, infelizmente, muita gente sofre de solidão nesta época. Então, a solidão é a falta de um telefonema, de um amigo, uma família que se desestruturou. Então, é a hora de fazer o caminho de volta. É uma ligação, é um convite, é uma atenção pra quem mora perto de você, pra que realmente você consiga prevenir este tipo de crise. Perfeito. É mito ou verdade que é comum a qualidade de sono de algumas pessoas ser afetada no verão? Muito comum. Essa cena que é triste, né, gente? No verão, várias coisas mudam, né? A temperatura pode atrapalhar muito algumas pessoas que transpiram demais. Mulheres da menopausa têm muita dificuldade, por exemplo, no verão. A dificuldade de regular a temperatura à noite. As viagens. Muita gente viaja e acaba ficando em condições não tão adequadas pro sono. E, às vezes, acham que voltaram das férias mais cansadas do que foram. É muito importante manter uma certa regularidade. Um grande sincronizador do sono é o hábito. Então, evitar grandes mudanças, mesmo nas férias, evitar ir dormir 5 da manhã, acordar 1 da tarde. Então, cuidado. É lógico que você pode ter uma certa variabilidade, mas cuidar do colchão, do ruído, porque você vai pra um lugar, às vezes, muito barulhento e seu intuito era descansar. Travesseiro. O travesseiro é muito importante. Às vezes, é melhor até levar o seu travesseiro. Roupa de cama. Cuidar pra que as férias sejam um momento também de balanço, de estabilidade. Porque na hora que falta o sono, começa a faltar outras coisas. Falta humor, falta disposição, surgem dores, mal-estar. Muita gente vai viajar e esquece de cuidar de um terço da viagem, que é o sono. Então, dentre tudo que você pode aproveitar, é importante cuidar do sono, porque muita gente piora no calor e nas viagens. E quem tem insônia, tem que cuidar mais. E mulher tem mais insônia. A gente tem hoje de insônia, um terço das mulheres em idade reprodutiva sofrem com sono. Mesmo em casa, mesmo na rotina. Imagine em condições assim inócritas. Outra coisa é mosquito, pernilongo, como atrapalha nesta época. Cuidar disso também. É mito ou verdade que mudança de rotina nas férias sempre é benéfica ao cérebro? É, a gente aprendeu que nos mitos sempre é sempre mito. Nem sempre, nem nunca. Eu adoro mudança de rotina, eu acho que o cérebro precisa disso, porque parte do descanso das férias, do charme das férias, é fazer coisas que você não costuma fazer. É verdade. Então vai buscar a sua essência, vai buscar o contato com a natureza, com o esporte, vai lembrar de uma outra forma de pensar, de viver. Então sair da rotina é bacana, mas não muito. O cérebro também precisa de um pouco de rotina. Essa moralidade com a hora do sono, com o horário de refeição, com comer adequadamente, isso faz você não rifar as suas férias. Também não deixar sobrecarregar uma pessoa só. Eu vejo muita família que assim, viaja e aquela pessoa tem que ficar sobrecarregada pra comida, pra limpeza. Aí todo mundo aproveita e um ou outro não aproveita. Cuidado. Tem que ser uma coisa de parceria, onde todo mundo pode desenvolver o que gosta. E não impor ao outro a sua vontade. Então esta hora é a hora de ter um pouco de flexibilidade e que as pessoas cooperem. Mas um pouco de rotina o cérebro gosta e precisa. Então não abdica da rotina. Principalmente, eu vou reforçar isso, eu já falei, com relação aos remédios. Então tá tomando o remédio direitinho, não deixa virar a festa. Não deixa virar a festa com relação a álcool e alimentação. E não deixa virar a festa com relação ao ritmo de sono. O resto, alguma mudança é benéfica. É mito ou verdade que medidas simples podem garantir mais saúde cerebral nessa época do ano? Essa é uma coisa muito importante. A gente tem um próximo slide, pode passar. É verdade. Então algumas coisas que eu recomendo a todo mundo nesse final de ano. Boa hidratação. Cuidado com a sua hidratação. O seu cérebro é um dos que primeiro sofre com a falta de água. Principalmente com crianças e idosos. Que o mecanismo da sede não é bom. E nem o mecanismo de transpiração. Então líquidos, muito importante. Evitar o excesso de álcool. Apesar de todo o reforço que a gente tem do verão, verão, álcool, tem que beber com moderação. Principalmente pra quem toma remédio e tem problemas clínicos. E quem vai dirigir é óbvio que tem que tomar cuidado com isso. Controle térmico. O sol é bom? É bom. Mas tem que ter moderação. Protetor solar, chapéu, óculos escuros. Se puder ter um ventilador ou um controle térmico em casa. Tudo isso vai ajudar você a não estressar tanto. E isso vai piorar o seu humor e tal. Cronologia. O relógio. Então tentar manter uma certa moralidade com relação a horários. Tem hora de cansar, de descansar, de comer, de parar. De dormir. De dormir, de ler. Então é muito importante que as pessoas consigam se cansar e descansar. Controle dos medicamentos. Socialização familiar e com amigos. Prática de esportes com cuidado. Ninguém pode virar atleta de um mês pro outro. Mas é importante você desenvolver hábitos que você possa sustentar o ano que vem. E uma boa alimentação. Eu acho que com essas medidas simples, você consegue ter um verão com um pouquinho de mais qualidade. E um verão com prevenção. Porque o ano acaba e começa. E você precisa começar com o pé direito, né? E voltar pra rotina refeito e refeita, né? Melhor. Pensando diferente. Dando valor às coisas que realmente importam. Pra você poder tocar a sua rotina. Mas implementar coisas que você reaprendeu nas suas férias, no seu dia a dia. Não precisa ser um oásis. Você pode colocar um pouquinho da sua rotina nas férias. E depois um pouquinho das suas férias na rotina. Pra que você seja uma pessoa completa. Temos perguntas do pessoal de casa. A gente responde já, já. Perguntas do pessoal de casa para o doutor Leandro Telles. Primeira pergunta foi enviada pela Dayana. Desde a semana passada, estou atolada de trabalho e com uma lista enorme de afazeres até o Natal. Te entendo, Dayana. Tô ficando sem memória e choro com frequência. Como devo trabalhar o meu psicológico nesses dias tão tumultuados? Acho que muita gente se identifica com a Dayana. É comum isso, né? Eu super me identifico, Dayana. Como é um mês mais curto e com um monte de coisas que precisam ser concluídas, é natural que as pessoas se sintam cansadas. E ela tá dando sinais claros de que o cérebro tá sentindo isso. A memória, como é uma atividade muito refinada, muito nobre, ela é a primeira que dança. A gente vai ficando desatento, vai cometendo pequenos deslizes. O choro também, quer dizer, a parte emocional dela já tá dando sinais de esgotamento. Primeira coisa, ela precisa diminuir essa lista. Não tem como. O cérebro, ele é finito. Então, você vai precisar ser capaz de eleger quais são as prioridades. Aquilo que é importante e aquilo que não é importante. As coisas não têm necessidades iguais de serem resolvidas. É muito importante saber falar não. É importante saber delegar. Ó, isso não precisa ser eu que vai resolver. Então, eu vou delegar, repartir, não centralizar todas as funções pra você. E aceitar que algumas coisas você não vai dar conta. Então, expectativa. Adequar a expectativa. Tem uma frase que o pessoal fala que é o que tem pra hoje. Então, às vezes, é isso. Às vezes, o que tem pra hoje é... Vai ser mais ou menos. Mas tem coisa que você tem que dar valor. Pra isso, você vai dedicar o dinheiro, a energia e o seu tempo. Cuidado, porque às vezes, pra fazer pulos outros, não sobra nada pra você. Você fica esgotada, faz um Natal lindo, todo mundo aproveita e você não curte porque você não tá bem de saúde nem emocionalmente. Então, coloque as prioridades, saia do multitarefa, resolva uma coisa de cada vez. E lembrar que vai acabar o ano, não vai acabar o mundo. Então, o que não der pra resolver agora, vai esperar nessa fila. Não precisa fazer um Natal caro, nem perfeito, nem espetacular. Precisa fazer um Natal correto. Que tenha um espírito, a afetividade, a condição pra que você se sinta bem perto dos seus. Isso não precisa de tempo nem de dinheiro. Isso precisa de boa vontade. Com relação ao trabalho, também é muito importante saber o limite. Porque se você deixar o trabalho invadir plenamente o seu tempo e a sua preocupação, agora, se nada disso resolver, tem que buscar ajuda. Psicoterapia, medicamentos. Porque tem pessoas que fazem imagens mentais meio catastróficas. Como se fosse tudo o final do mundo. Um pequeno estresse vira um grande estresse. Então, precisa trabalhar também a mente, pra que você possa controlar esse fluxo e acabar o ano bem. Com tranquilidade, com parcimônia, que possa começar o ano com garra, não com cansaço. Perfeito. Mais uma pergunta, Eli. Com o estresse de dezembro, é normal o antidepressivo perder um pouco do seu efeito? Pode acontecer, na verdade. Não é por conta do ano novo, do final do ano. Em qualquer fase, onde o ambiente fique mais agressivo. Então, você tá tomando um antidepressivo e tá bem. De repente, acontece um problema hormonal, ou de saúde, ou um desemprego. Isso vai implicar na efetividade. Por isso que o antidepressivo não é assim, ah, eu dou e esqueço lá. Não. O antidepressivo, ele tem que ser acompanhado por um médico e ajustado conforme os sintomas do paciente. Se a pessoa tá tratando uma depressão ou uma ansiedade, e agora, no fim do ano, percebeu que tá um pouquinho pior, é hora de ligar, de consultar o médico, pra ver se não precisa ajustar. Às vezes é a dose do remédio, às vezes é uma mudança do estilo de vida. Olha só. É uma palavra, ou é um exame, ou é uma mudança no ritmo de sono, ou é o psicólogo que precisa voltar a trabalhar pra que adeque. Mas sempre que a pessoa não estiver bem, mesmo com o antidepressivo, ela precisa gerenciar. Uma das opções, sem dúvida, é aumentar o remédio. Aumentar ou trocar o medicamento. Às vezes a gente não gosta de mudanças muito radicais nesta época, porque o paciente vai viajar, às vezes até o médico vai viajar, mas pequenas mudanças, quando o médico já tem o caso na mão, ou quando o psicólogo conhece bem o paciente, ele consegue gerenciar. Esta é uma época de consultório bastante cheio, porque muita gente quer resolver as coisinhas ali antes de sair, e uma delas é o equilíbrio emocional. Não aceite um antidepressivo que te deixa com sintomas residuais. Tem que buscar ficar o melhor possível. Perfeito. Mais uma pergunta, Mônica. Sou extremamente viciada em redes sociais. Devo passar mais de 10 horas conectada por dia. Já que esse problema está afetando muito a minha vida, quero tratar durante as férias. Como devo começar? Parar de entrar na internet nessa época pode me deixar ainda mais ansiosa? É, e isso é extremamente frequente hoje em dia. Inclusive, entrando na classificação das doenças, a dependência por jogos e por tecnologia. Então, hoje em dia, você vê muita gente viciada em celular, em conexão, que quando diminuem o uso do celular, se sentem mal. Como se fosse uma abstinência. Sentam desconforto. Tem pessoas que não conseguem tolerar o tédio. Tem um silêncio, está parado, já conecta no celular. Não tem nada para fazer, é o terror. Não tem nada para fazer, então vai para o joguinho no celular ou para a rede social. Tem vários problemas aí. Primeiro, essa perda de tempo. O desperdício de tempo que poderia estar sendo movido a atividade social, esportiva, no mundo real. Muita gente precisa de você, inclusive você. E existe também a influência da rede social, que te coloca um mundo fantástico, hipercrítico, cheio de filtros, que também é difícil de lidar. Muita gente começa a navegar ali e começa a sentir sintomas de depressão, baixa autoestima, porque ela não vive aquele mundo filtrado, de um clique, ou ela começa a ficar mais consumista. Então, cuidado com a influência do celular e da tecnologia no seu estado emocional. Acho importante ela refletir sobre isso, diminuir, mas não abruptamente. Como todo vício, é importante diminuir aos poucos. Passo a passo. Passo a passo. Substituindo por outras atividades sociais, esportivas, alegres. Doutor Leandro, é tratado como vício mesmo? É vício. Tratado como vício, com terapia, terapia cognitivo-comportamental. Em alguns casos, remédio. É fator de risco para depressão, ansiedade, pânico. Na China, a gente tem índices alarmantes de pessoas com risco à vida por ter ficado conectado, sem comer, sem tomar banho, principalmente jovens. No Brasil, é uma doença preocupante de 5 a 10% dos jovens. Hoje, tem indícios de vício, de conexão, de jogos. Então, esse é um tema mais atual que se tem hoje em medicina, é a questão da tecnologia. E não é caça às bruxas. A tecnologia, ela existe para ajudar a nossa vida. Mas a dose faz o veneno. Como tudo, você tem que controlar a tecnologia e não ser escravizado por ela. Então, a tecnologia, ela tem mudado nosso jeito de nos relacionar e nosso grau de felicidade, de ansiedade. Se a gente não controla o celular, existe algum problema. E hoje, eu vejo muita gente sendo dominada pelo celular. Basta a gente ir numa cafeteria, a gente ir num lugar público. Ponto de ônibus. Ponto de ônibus. Cada um dentro do seu microcosmos, do seu mundo. E esse mundo virtual cada vez mais diferente do mundo real. Ali todo mundo é crítico, ali todo mundo é perfeito. E no mundo real, sofre-se por não conseguir este mesmo padrão de qualidade. Então, importante a pergunta. E ela tem que fazer o caminho de volta, às vezes até com ajuda. Seguramente, né? Com ajuda. Doutor Leandro Teles, médico, neurologista. Está sempre aqui conosco para a nossa alegria. O site do doutor Leandro é leandroteles.com.br. Muito simples, leandroteles.com.br. Instagram do doutor Leandro é neuroleandroteles. Simples assim também, neuroleandroteles. E aqui, olha, ótimas sugestões de presente de Natal. É para a gente. Para a gente que... Nós que somos leigas e leigos. Olha, depressão não é fraqueza. Antes que eu me esqueça, é o cérebro ansioso. Encontro nas livrarias. Encontro nas melhores livrarias, vendas pela internet. O livro é escrito para leigo. É para a gente. O preço do livro é um preço popular. Eu acho muito legal presentear com livro, né? Eu também acho. Algo transformador, né? Super. É um presente que sempre leva... E é um presente que se abre várias vezes, né? E se empresta, e volta, e transforma. Então, está na dúvida, apresentei com livros. Pensa no que essa pessoa pode precisar para a vida dela, para se transformar. Ou, se você dá uma dúvida, dá alguma coisa que você gosta. Exatamente. Porque é um pedacinho seu que pode transformar outra pessoa. Seguramente. Nos encontramos à mesa, então, na culinária da Lívia Wolf. Bolo natalino. Até daqui a pouco. Maravilhoso. езou. Música Legenda Adriana Zanotto